O vereador Marcelo Ramos, o próximo orador. O vereador Marcelo Ramos, o próximo orador. O vereador Marcelo Ramos, o próximo orador. O secretário municipal de economia e finanças. Assim fiz em relação aos temporários, que era um problema próximo de acontecer. E quero fazer um novo aqui. A prefeitura, através da sua comissão de licitação, licitou ontem a instalação, vereador Jefferson, de câmeras de vídeo para as escolas. Até aí, tudo bem. Isso, inclusive, era uma iniciativa do vereador Gilmar Nascimento. No entanto, ao realizar a licitação para a instalação de câmeras nas escolas, foi comunicado às empresas de segurança e vigilância, que hoje tem contrato com a prefeitura, de que com a instalação das câmeras, será cancelado o contrato com as empresas de vigilância e segurança. É como o vereador Marcelo Alexandre, é como se a Secretaria de Segurança Pública, ao instalar os CIOPs, retirassem todos os guardas da rua. A medida da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, é a mesma coisa que o governo do Estado decidisse, instalar os CIOPs, botar câmeras e, por isso, tirar todos os policiais da rua. A Secretaria Municipal de Educação quer botar câmeras nas portas das escolas e tirar todos os vigilantes. Isso tem, primeiro, um equívoco básico no que diz respeito à política de segurança das escolas. A vigilância, seja ela por câmeras ou com homens, ela tem o objetivo de preservar fatos violentos dentro da escola e, por outro lado, de preservar o patrimônio público, a depredação da escola, o furto dentro da escola e coisas desse tipo. Agora, se você tiver uma câmera filmando, mas não tiver um homem para agir contra o crime ou contra a depredação, é uma brincadeira. Aí o cara vai lá ficar dentro de uma sala vendo um filminho de que estão quebrando a escola. Quando ele chegar, quem quebrou já foi. Vai ficar vendo um filminho de que estão pichando o muro da escola. Quando ele chegar, quem pichou já foi. Vai ficar vendo um filminho de que estão vendendo droga na porta da escola. Quando ele chegar lá, já foi. Então, mais uma política equivocada da atual administração. E eu não falo nem, vereador, Jefferson, do impacto social. Nós estamos falando da demissão, nós estamos falando da demissão de acho que 2 mil trabalhadores de vigilância que atualmente atuam no município de Manaus. Mas o que é mais grave, vereador Mário Frota, nós estamos falando de uma absurda concentração de renda. Porque a prefeitura que hoje paga aproximadamente 40 milhões de reais para as empresas de vigilância que pagam todos os seus servidores, 2 mil trabalhadores, que depositam seu FGTS, seu INSS, vai pegar esses 43 milhões e vai colocar num bolso só. O bolso do dono da empresa de câmeras. Agora tem uma questão mais grave. O edital da licitação, vereador Mário, e essa prefeitura é uma beleza para fazer edital de licitação. O edital de licitação exige que a empresa concorrente tenha um centro operacional de vigilância escolar. Se alguém me disser o que é isso, eu volto para a tribuna e elogio essa licitação. Se alguém me apresentar uma empresa em Manaus ou no mundo que tenha um centro de vigilância escolar, porque não é qualquer centro de vigilância, vereador Mário Frota. O CIOPES não serve. Tem que ser um centro operacional de vigilância escolar. Isso é uma brincadeira. Mandaram alguém já fazer esse tal desse centro e colocaram essa licitação para mais um concorrer. Vamos parar de brincar com o dinheiro público, de brincar de fazer licitação. Depois acham que o vereador Marcelo entra com a Ação Popular e consegue eliminar? É porque não quer que as coisas andem, não quer que as coisas deem certo. Ou seja, existem três erros. Primeiro, um erro operacional. Filmar sem ter quem atue é como se o Estado criasse o CIOPES e demitisse todos os policiais militares. Primeiro erro operacional. Segundo erro, social. Vamos demitir dois mil, vamos extinguir dois mil postos de trabalho e vamos pegar quarenta milhões que é distribuído no bolso desses dois mil trabalhadores e também dos empresários do ramo e colocar num bolso só, no bolso do dono das câmaras. E terceiro, mais uma licitação viciada que exige um centro de operação que ninguém tem. E se alguém tem, é porque o prefeito mandou fazer antes de realizar a licitação. Se alguém tem, é porque mandaram fazer antes de realizar a licitação. Então eu quero propor aqui que nós possamos realizar uma audiência pública com a SEMED, com o Sindicato dos Vigilantes, com o Sindicato das Empresas de Vigilância, com a Secretaria de Segurança Pública. Vamos beber na fonte do CIOPES. Instalaram as câmeras, mas aumentaram o efetivo. Aqui o caminho é inverso. Instala a câmera e tira o efetivo inteiro. Então eu quero propor reflexão sobre isso. Ainda dá tempo de resolver e acho que uma audiência pública pode ajudar muito nesse debate. Muito obrigado.